Pois é né rapaziada, desde o começo da pandemia, 4 anos atrás, eu peguei um canal antigo do YouTube, que eu tinha relegado né, a postar vídeos de jogatina e tudo mais, um canal que tinha uma atividade modesta em 2016 e comecei a fazer vídeos sobre a economia. O primeiro vídeo foi em maio de 2020, explicando a lei dos rendimentos decrescentes que o Mises colocou na Ação Humana, que teve uma explicação um pouco confusa. Então esse foi o meu primeiro vídeo, realmente como um canal focado em economia, e posteriormente a isso, visando ajudar um amigo, eu comecei a fazer uma playlist de vídeo-aulas de microeconomia, com os mesmos slides que eu ia utilizar para ajudar esse amigo né. Então eu fui fazendo aulas, fui fazendo aulas com um áudio bem precário, eu comecei a fazer notas dentro dos próprios vídeos, corrigindo-me em vídeos seguintes né, e comecei a minha trajetória com vídeos de economia, depois eu fiz um ou outro react, reagindo ao Cogos, reagindo ao Manual do Homem Moderno, e segui fazendo essencialmente vídeos de microeconomia, depois lendo alguns artigos que eu vim escrevendo no Medium, de coisas que eu pensava sobre economia, algumas sínteses que eu fui fazendo, certo, depois eu achei necessário fazer uma de princípios de escola austríaca, né, eu entrei num processo, num curso de pós-graduação entre aspas né, do Instituto Mises de Economia Austríaca para pegar um conteúdo adicional e trazer para lá, fui fazendo outros reacts, o primeiro react que realmente, eu fiz um comentário a um vídeo do Paulo Gala, né, eu não vou me recordar exatamente quando que eu comecei a frequentar a trupe, o grupo do Henrido, na internet, mas eu conheci o canal dele, acabei fazendo amizade com ele, com uma galera, nunca imaginei que ia encontrá-lo pessoalmente, que ele ia se tornar meu amigo pessoal, mas também aconteceu né. Depois eu fiz um react do Saia da Matrix, que teve assim, é, para os padrões de view do meu canal, que era 100, 300 visualizações, é, mil no máximo, com os vídeos de microeconomia, eu cheguei a fazer 3 mil visualizações, foi o primeiro vídeo que deu uma realmente uma estourada, né, é, fiz outra crítica lá ao Samidana, que deu umas 930 visualizações, mas nada que chegou a estourar muito, depois eu ataquei o Ron Galissa, da primeira vez, antes dele se tornar o maior meme aqui do canal, e tive aí quase 3 mil visualizações, 2.747, e depois eu fui fazer um vídeo diretamente, um react que ele fez do Ron, do, do, do Urich, né, Fernando Urich, não sei pronunciar esse nome, não sei nem a origem, né, que teve aí quase 5 mil visualizações, 4.766, beleza. Esse foi o primeiro vídeo que realmente, que eu dei uma lapada seca no, no Ron Galissa, e ele respondeu no meu canal, uma resposta bem insatisfatória para meu, meu ponto de vista, e que até contradiz um pouco dos inscritos dele, que também leva em consideração a complexidade econômica e tudo mais, e a impossibilidade de se prever eventos específicos, e ele deu uma resposta utilitarista bem chin-free, mas enfim, posteriormente fiz outro vídeo sobre o Humberto Matos, que ganhou aí uns 3.5k de views, mais ou menos, depois eu fui falar sobre o Gustavo Machado, esse vídeo deve estar uma merda, porque eu estava falando de elemorfismo aristotélico, num nível de conhecimento muito baixo, não estou dizendo que eu seja um especialista em Aristóteles hoje, mas assim, em comparação àquela época eu sei muito mais, é então 1.5k de visualizações, simplesmente sendo pedante, bem provavelmente, depois fiz um vídeo sobre liberdade econômica e pobreza, e aí a gente já estava tudo isso em 2022, certo? Depois eu vim com a ideia dos tirocínios acadêmicos, que até hoje de certa forma está sendo levado, estou dando cabo disso daí, e comecei a leitura comentada de Socialismo Amargo, que é um livro de dois economistas que foram se aventurar no mundo socialista, né? E eu fui fazendo essa leitura comentada, fiz alguns cortes, fiz alguns vídeos, eu continuei nessa vibe de ficar lendo artigo no mídia e tudo mais, beleza? Respondi a um podcast do Filosofia Vermelha, caralho, 1h20 de resposta de podcast, esse não teve tanta view, foi 723 pra vídeos, né? Depois fiz um vídeo pro Hongalissa, aquele falando da Madsukato, sem referenciar o livro ainda da Deidre McClawski, Meu Cachorro Tá Latino, fiz um sobre o meu posicionamento político e a minha controversa relação com o libertarianismo, teve quase 1.6k de views, mais ou menos, e aí um dos vídeos que realmente bombou um pouco mais, ó, eu dei uma trocada no MS Barney e no Ian Neves, que deu quase 3k de view, mas ainda não era o meu máximo, e aí o Ian Neves, respondendo o Ian Neves, falando sobre tributação e financiamento do setor público, aí ganhei umas 6k de views, mais ou menos, né? Então, porra, os vídeos hitando começaram a ter um pouco mais de visibilidade, porém, esse não foi o meu ápice, então, aí depois eu respondi o Elias Jabor, tive uma quantidade considerável de views, falei um pouco sobre o professor Guilherme Frey de uma maneira bem respeitosa sobre a questão do libertarianismo, acho que eu vou até deliminar esse daqui, porque pronto, esses vídeos vão ficar pra história, melhor, 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 vou deixar ele só pra apoiantes do canal, beleza? Aí vocês vão me dar dinheiro pra assistir esse vídeo. É, comecei a leitura da vida intelectual, enfim, comecei, eu acho que o meu primeiro vídeo mais reflexivo foi aqui, ó, por que estou aqui? Inclusive, eu acho que esse vídeo é bom até hoje, depois eu vou dar uma olhada nele de novo. Falei que o Léo Lins era um homem necessário, que ele fazia o papel socrático, muito legal. Eu vou depois dar uma olhada nesse pra que estou aqui e eu vou ver se realmente envelheceu bem esse vídeo. Fiz o meu primeiro vídeo polêmico mostrando que o catolicismo é incompatível com o socialismo, desse aí eu já estava, já tinha sido iniciado o meu processo de conversão, comecei a falar de assuntos como a gnose, né, por exemplo, o catolicismo socialista já começou com isso daí, fiz a leitura de Economia e Conhecimento do Hayek, né, e depois eu fiz, eu comecei a falar um pouco a questão da gnose, fiz a minha primeira resposta ao CE, analisando o conceito de capitalismo, ainda muito respeitoso com opinião expandida, muito bom esse vídeo, por sinal, é um vídeo extremamente chato e filosófico, porém, não obstante, correto, e ainda devo concordar com basicamente tudo que eu falei aqui. Batendo em nazista, usando Mises, muito bom, mas ainda tem que estudar Economia Federiana, mas assim, é um, pelo que eu pude ver até então, é um desenvolvimentismo meio, meio, como é que eu posso dizer, ingênuo, né, Economia do Bigodismo, mas enfim, Teoria Econômica do Bigodismo, né. Fiz outro, um vídeo sobre problemas institucionais do socialismo, usando roupa e economia institucional, degustando Economia, mas aí eu comecei a brincar um pouco mais, eu fiz várias lives também com o pessoal da Trupe, tem as lives clássicas aqui do canal, principalmente o Sábado Cringe, que foi a mais icônica de todas elas, eu fui fazendo leitura do Hayek, falando um pouco dessa relação, né, entre o catolicismo e a economia e tudo mais, e fui desenvolvendo mais essa ideia de, do gnosticismo, né. Enfim, a gente perdeu a Z Library, eu reclamei que a Z Library caiu, fiz um piloto do Calvonomics, respondendo a maior parte dos modismos econômicos da esquerda, cara, enfim, né, fiz outros vídeos reflexivos, falei que eu tava perdido, não sei o que, não sei se esses vídeos aí, acho que eles são como o do emocionalismo, acho que eu tenho uma vergonha, eu não tenho vergonha de ver meus vídeos, mas tem uns vídeos que eu tenho uma vergonha absurda em ver, tentei dialogar um pouco mais com o Hardware, vi que não funcionou, recomendei perfis de filosofia, revisitei a crítica do Favara à teoria austríaca do capital, enfim. E aí a gente foi chegando basicamente nos dias de hoje, já no final de 2023, reagir a resumos escolares de economia austríaca, e aí veio o nosso supra-sumo até então do canal, que foi 7334 visualizações, um vídeo que não para de crescer em visualização, comentário, gente me xingando, que é o vídeo do Sapopemba, que todo mundo fala que eu amassei o Sapopemba, nem reagi o vídeo inteiro do Sapopemba, eu tive preguiça de ver o vídeo inteiro do Sapopemba, mano, isso é francamente, mano. Aí me rendeu a resposta do Card, que depois virou aqui parceirão do canal, é bizarro, né? É a eu catástrofe divina, né? O moleque vem me responder e depois a gente faz amizade aqui no canal, é assim que funciona, né? Eu nem respondi o menino completamente, ele já... Mas ele já virou muito bem-vindo aqui parte da galera aqui que é figurinha marcada no canal, então é um negócio que virou até uma... Eu tinha tratado o cara mal pra caralho no Twitter, e aí a gente se entendeu e tá tudo certo, graças a Deus. Mas aí, 7 mil visualizações, cara, 7 mil visualizações, isso foi pancada, hein? Isso foi pancada. E é isso, né, mano? Aí eu fui fazendo outros vídeos, fiz a questão da prova das vantagens comparativas, né? Falei do... Fiz uma prova matemática e tudo mais. E aí a gente foi desenvolvendo, né, cara? Tipo, bati um pouco no História Calva, farmei poucas views, bati no História Calva mais um pouco, farmei mais ou menos a mesma coisa. Acho que nada estourou tanto quanto a questão do Sapopemba. E aí eu continuei fazendo, né? Continuei fazendo minhas leituras comentadas, que é um negócio que não dá view nenhuma, cada vez mais cri-cri, cada vez mais eu ouço o som dos grilos nas leituras comentadas. Eventualmente faço um textinho legal no Medium, e agora o formato que tá mais em voga aqui no canal, que são esses áudios, né? Tô devendo uma pá de série pra vocês, inclusive. E eu não prometo nada, rapaziada. Eu só prometo que os anos que vão vir em seguida vão ser cada vez melhores. A gente tá um pouco mais focado em filosofia. Não obstante, a gente volta, vira e mexe a falar de economia e filosofia política. E esses vão ser os principais tópicos do canal, creio eu. Eu ainda tenho muita coisa pra ler, ainda tenho uma ampla biografia pra prescrutar. Prescrutar. Acredito que seja essa a correta pronúncia da palavra. É quase um trabalinho, Gal. Perscrutar. Uma grande bibliografia. Mas, por mais que eu não garante que eu esteja aqui sempre, de uma maneira muito frequente, esse é o nosso vídeo número 300. E não poderia deixar de passar esse marco do nosso vídeo número 300, de um cara que sempre fez conteúdo mais ou menos pra internet, que fazia conteúdo de gameplay, etc. Que chegou aqui aos seus 3.35k de inscritos, que não é muita coisa. E eu fico feliz que seja pelo menos o suficiente pra que eu tenha um público recorrente engajado aqui no canal. Porque isso aqui não tem preço. E eu posso falar a verdade? Eu sei que a gente é um pouco nichado. Eu sei que eu falo muito de catolicismo, eu falo muito de religião, eu falo de uma série de coisas, na verdade, né? Eu não quero ser chato, mas ao mesmo tempo eu não quero agradar todo mundo. Então, quem não se agradar no meu canal, quem achar que realmente não vai agregar na sua vida, isso é problema seu e a porta da rua é servente, é da casa. Mas para os que ficaram, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, a gente discute ideias. Não existe só um bando de católicos que quer retomar Jerusalém aqui, embora muitos sejam. Existe ateu, existe até gente de esquerda que acompanha esse canal, mas não obstante, todos que pelo menos agem feito pessoas civilizadas são bem-vindos aqui. O resto eu simplesmente muto e ficará falando para as paredes. No máximo eu vou dar cinco minutos de atenção para a pessoa e a pessoa depois ficará falando a ver navios. Falando ao vento. É isso. Não é a primeira vez que eu faço vídeos que são áudios com alguma coisa no fundo, mas é muito bom gravar do Telegram e depois simplesmente jogar alguma merda de fundo e pronto, tem o vídeo. É muito mais simples. Por mais que eu sintetize uma parte de coisa que eu li, eu sintetize outras coisas, né? Esse vídeo aqui foi um vídeo mais para afogar, não, para aquecer o coração dos senhores e dizer o meu muito obrigado de tudo isso. E não obstante, fizemos muitas lives legais, muitas lives legais. Acho que as lives desse canal foram o ponto mais alto, né? A gente fez a live da monografia, a gente reagiu às jantadas que o Thiago Braga deu na História Calva, que inclusive tomaram jantadas de outros canais de YouTube, por aí vai. Fizemos Crash Nomics, Econobreja, Sexta Sem Pauta, Sábado Cringe, Arcade, Jogatina. Mano, Sábado Cringe, cara. Caralho, Sábado Cringe era a live mais legal do canal. Tipo, praticamente só estão salvos os Sábados Cringe no meu canal secundário, principalmente porque Tom Strike, etc. Então, se vocês quiserem ver as lives mais clássicas e mais old school aqui do nosso canal, eu confesso para vocês que vocês vão ter um prato cheio no Economista Gameplay. Nem sei como está o nome agora, acho que é Metalnomics X. De qualquer forma, se vocês forem aí nas abas do canal, acho que na aba sobre, nos amigos, nos canais recomendados, sei lá, foda-se. Vocês vão achar o Economista Gameplay, ou vocês procuram o Economista Gameplay, ó. Se você descer aqui no canal, você já acha, ó, recomendados. Economista Gameplay, que é o Metalnomics X, Henry do YouTube, Fernando Urrich e Economia Pre-Iniciantes. Vocês clicam aqui no Economista Gameplay e pronto. Vocês vão em vídeos e vão descendo, descendo, descendo. E vocês vão achar, naturalmente, o... Tipo, vão achar uma pá de gameplay de Overwatch. Vocês vão achar vídeos de quando esse canal se chamava Devil Slayer, que é o acervo Devil Slayer. E... Tipo, vão ver coisa de Diablo 3, o caralho com o Vitinho. É... Dublagem, zoeira. Enfim, mano. Caralho, tem muita coisa boa aqui, mano. E vocês vão achar, naturalmente, as gravações de live. Que é o Cassinão e Comunilce, acervo Sábado Cringe. Acusando o suicídio do Felipe Neto. Ah, não. Isso daqui é acervo Devil Slayer. Gameplay, cronologicamente desconecto. Osmulgando microeconomia. Com o cabelo raspado por mim mesmo. Ridículo. Acervo, né, também do... Do Devil Slayer. Manifesto do Uncap Migtal, mano. Da cesta sem pauta. Essa live é o supra sumo da ironia, mano. Da zoeira. Mas, enfim. Mano, tem muita coisa legal aqui, Salva, mano. Que eu nem lembrava, velho. Sábado Cringe. Sábado Cringe. Tutorial de banho na Twitch. E Rap Cringe, mano. Com o Everson Zoy, mano. Soletrando e karaokê da Trupe. Sábado Cringe, mano. Sensacional. Vou fazer a playlist desse Sábado Cringe aqui depois. Mas, enfim. Assistam aí o Economista Gameplay. Mano, País do Amor. Muito bom esse vídeo, mano. Eu redublei o Lovecraft. Eu tô zoando. Uma cena que tinha dois viados. Ai, caralho. É um imbecil mesmo. Bom, é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem like. Ativem o sininho das notificações. E é isso. Quem chegou depois também é muito bem-vindo. Mano, o Jay Shandão. Um abraço pra vocês. Cara, assistam aí o Sábado Cringe. Que vocês vão se deleitar com o supra sumo do entretenimento. Metalhead. É isso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.